Se eu estivesse no vestiário, antes desse Atlético e Bragantino, eu não citaria a final do ano passado, eu não passaria nenhuma orientação tática mais complexa, eu falaria para os outros 10 jogadores que vão estar em campo. Corram pelo Vitor Roque, se dediquem e entreguem a bola para ele, porque ele vai saber o que fazer. E é natural essa empolgação do torcedor do Atlético, de quem convive nesse mundo atlético paranaense, está empolgado com o Vitor Roque. Um garoto que quando entra é muito importante e a semana passada do Vitor Roque foi fundamental, sofrendo o pênalti contra o Corinthians, entrando e indo muito bem em um jogo onde a zaga do Corinthians era muito dominante. O Atlético levava ampla desvantagem contra Gil e contra o Raul Gustavo até a entrada do Vitor Roque. E parece que o jogo teve um turnover que ninguém imaginava, o Atlético começou a ameaçar mais, bola na trave, finalização perigosa, até que saiu o gol de pênalti do Terence no pênalti sofrido pelo Vitor Roque. E foi uma primeira demonstração como ele conseguiu condicionar o jogo a favor do Atlético, trazer o jogo que parecia muito distante do domínio do Atlético e o Corinthians estava confortável ali depois de fazer um gol logo no início e passou a se defender e protegia a área muito bem e tinha o funil ali bem coberto, sabe? Então, o Vitor muda esse jogo e no Atletiba, mais uma vez, ele entra, dá uma nova cara ao time, começa a ganhar algumas divididas ali, sabe? Tira o time ali de trás e eu acho que a entrada do Vitor Roque traz até um pouco de confiança para a equipe. Um Atlético que vinha perdendo muitas divididas, muitos duelos ali e acaba sofrendo mais um pênalti numa jogada que eu acho que o Vitor Roque já começa a trazer um abalo mental para quem vai jogar contra ele, né? Porque o goleiro podia fazer qualquer coisa ali. Ele opta a dar um soco na cara do Vitor Roque. Então, é até um pouco impressionante como um garoto de 17 anos. Ele tem condição de mudar cenários numa série A de campeonato brasileiro, algo que não é fácil. A gente bate tanto na tecla que como é um campeonato extremamente equilibrado e o Vitor Roque hoje ele é um fator desequilibrante e como é um garoto também que ele mentalmente está muito preparado para o jogo. Isso é impressionante. Assim como o Vitor Roque, ele entra e ele não se abate com as circunstâncias que ele encontra porque esses dois jogos que a gente falou aqui, que o Vitor Roque foi fundamental, eram circunstâncias extremamente adversas. E ele não foi o cara que ele não se abateu. Ele foi o cara responsável por mudar. Então, isso aí é mentalidade, é o mental de jogador grande, cara. É o mental de jogador grande, de jogador potente, de jogador referência para qualquer clube da Série A. Mas a tendência é que o Vitor Roque comece a primeira partida dele no time principal do Atlético nesse sábado contra o Bragantino. E eu acho que quando você começa um jogo, existem outros fatores a serem levados em consideração. Primeiro, uma parte física, que eu acho que talvez seja a menos relevante, né? Que quando você entra no segundo tempo, um cara tão potente quanto o Vitor Roque assim, que é baixinho, que é pequenininho, mas, cara, tem muita explosão, tem muita mudança de direção, aguenta o tranco fisicamente ali. E ele pega defesas mais cansadas. Agora ele vai ser responsável por cansar essas defesas. É basicamente essa a diferença, sabe? Então, eu acho que o Vitor Roque pode encontrar um cenário de mais resistência ali, pelo menos no começo do jogo. Quando você ainda vai ter ali o jogo entendendo para qual lado ele vai. Tecnicamente, eu acho que existem algumas situações que são muito interessantes para a gente observar. Como vai ser a marcação do Red Bull Bragantino no Vitor Roque? O Red Bull, desde a temporada passada, onde acho que fazia até uma temporada de um destaque maior, ele nunca foi notabilizado por ser um time que se defendia tão bem. Mas será que vai ter uma marcação individual no Vitor Roque? O Vitor Roque, na teoria, é um jogador que atua pelo lado direito. Então, ele vai bater de frente ali com o Luan Cândido, que é um lateral que apoia bastante. Será que o Luan Cândido vai ficar mais? Será que os jogadores do Bragantino vão ficar preocupados ao ponto de Luan Cândido não avança aí? O Bragantino perde uma arma ofensiva só para cuidar do Vitor Roque? Porque a partir do momento que você tem o Vitor Roque nas suas costas, você fica ali meio abalado, sabe? Você fica ali meio preocupado. O que eu vou fazer para esse moleque não aproveitar as situações? E eu tenho até uma certa curiosidade que a gente sempre fala, né? Que poucas pessoas conhecem o universo Atlético Paranaense. Será que o Bragantino tem noção do potencial e de tudo que o Vitor Roque vem fazendo na equipe principal do Atlético? Como ponto a ser levado em consideração também? Será que os caras vão ser pegos de surpresa? Será que os caras acham que é só mais um jogador talentoso? Ou eles têm noção de como o Vitor Roque vem condicionando o jogo a favor do Atlético, sabe? É muito interessante. E numa semana que a gente tem o Vitor Roque sendo escrito numa Libertadores, é importante ele começar um jogo, sabe? Eu acho que dá mais confiança. E eu acho que não é só começar um jogo. Eu olhar um time basicamente reserva do Atlético, que obviamente a gente sabe que tem vários desfalques. Na teoria o Vitinho estaria nesse time, na teoria o Marlos estaria nesse time, sabe? Então seria um time mais encorpado principalmente no seu setor ofensivo. Mas se a gente mesmo assim olhar para os jogadores que vão estar em campo e a gente ter um pensamento óbvio, o Vitor Roque é o melhor jogador. O Vitor Roque, hoje com 17 anos, ele é uma referência num jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso que eu comecei falando. O Atlético, ele precisa correr para entregar a bola para esse moleque, porque esse moleque é capaz de fazer algo diferente. Hoje, se a gente vir Vitor Bueno, Pedrinho, Rômulo, Eric, Hugo Moura, Abner, Orejuela, Nico e Matheus Filipe, que são os jogadores de linha que o Atlético vai ter nesse jogo, o Vitor Roque é individualidade. E a gente vem batendo muito na tecla. Num campeonato tão equilibrado, assim como foi contra o Corinthians e assim como foi contra o nosso rival, a individualidade do Vitor Roque sobressaiu, porque a individualidade faz diferença. A individualidade é o ponto que vem botando os times num patamar muito elevado. Você pode destacar tanto uma individualidade como é o caso do Palmeiras, que a individualidade pode estar no banco de reservas. E a gente está falando do Abel Ferreira. E eu acho que o Filipão não está no nível do Abel ao ponto de ser tão desequilibrante, apesar da campanha maravilhosa que o time está fazendo com o Filipão. Então o que acaba sobrando? Acaba sobrando os jogadores que estão dentro de campo. E assim, o Arthur é muito bom, o Elinho é muito bom. Mas eu tenho minhas dúvidas. De todo jogo, qual é o cara que pode fazer mais a diferença? Qual é o cara que pode ser mais decisivo? Eu acho que ser mais decisivo é importante. E a gente vai bater aqui novamente nas características do Vitor Roque, cara. Um jogador que tem um contra um muito forte, um jogador muito objetivo, cara. Isso me chama muito a atenção no Vitor Roque, a maneira como ele pega a bola e ele já vai em direção ao gol. Aí você vai parar na falta, aí você vai parar tomando um cartão. Aí você vai dar o seu jeito de parar. Não se sabe se vai ser possível, não se sabe se vai ser impossível, mas você vai ter que dar o seu jeito de parar. Sabe? Isso acaba criando alguns contextos como foi a expulsão no Atletiva. É um cara que ganha muitas divididas, cara. Muitas divididas. Então não adianta você botar um zagueiro mais forte fisicamente pra enfrentar o Vitor Roque. Porque questão de movimento corporal, questão de posicionamento do Vitor é excelente. É o cara que ele já se posiciona pra dominar e partir pra atacar as costas do defensor. É um cara que tem um contra um forte de drible, de mudança de direção. Traz uma imprevisibilidade pro jogo que é muito legal. A maneira que o Vitor Roque cria um verdadeiro ponto de interrogação no jogo é divertidíssimo, cara. O Vitor Roque deixa o jogo divertido, sabe? Além do atacante que é o Vitor Roque, né? Com poder de finalização de média e longa distância. Com poder de posicionamento dentro da área. Com poder de posicionamento ali pra dar uma assistência ou pra ajudar ali um companheiro, sabe? Então, sempre é uma expectativa positiva ver o Vitor Roque em campo. É um jogador assim que ele leva torcedor pro estádio. Óbvio que ele ainda não é um titular em algum momento. Eu tenho certeza que vai virar esse titular do Atlético. É impossível o Vitor Roque não ser titular do Atlético. Só se uma lesão acontecer e as coisas desandarem ali pra ele. Mas é um jogador que ele traz uma esperança. A gente tá indo com o time alternativo. A gente tá indo pra um contexto que a gente não vai ter nossos principais nomes. Mas mesmo assim a gente olha e fala, cara, o Vitor, ele pode trazer essa vitória. O Vitor pode ajudar o Atlético se manter no G4. Querendo ou não, o Vitor é um dos grandes personagens do Atlético nesse campeonato brasileiro. Pelo gol da vitória contra o Cuiabá, pelo pênalti sofrido no Atlético e pelo pênalti sofrido contra o Corinthians. Então a gente tá falando, ó, dois pontos contra o Cuiabá que ele garantiu. Dois pontos contra o Corinthians. Dois pontos contra o Coritiba e um ponto contra o Corinthians. Tô falando de cinco pontos. Menos cinco pontos que o Atlético tem hoje, ele estaria ali junto do bolo de vários outros clubes, sabe? Então, a gente não tá falando de um jogador qualquer. A gente não tá falando, ah, de um jogador que tem muito potencial, não. Um jogador que tem muito potencial, tem muito teto e pode alcançar esse teto. Mas a gente tá falando de uma realidade também.